9ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência solicitada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria. E passo à presidência dos trabalhos para a deputada Leninha, para leitura, apreciação e aprovação dos requerimentos. Obrigada, presidenta. Sobre a mesa, o requerimento número 10.891, da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja realizada a audiência pública para debater, conhecer a iniciativa e os estudos realizados pelo Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, MUCIFO, bem como as ações coordenadas pelo padre Mauro Silva na perspectiva das mulheres. Da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada a visita técnica ao Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, MUCIFO, em Belo Horizonte, para conhecer as iniciativas desenvolvidas, o espaço e sua relevância para o Estado de Minas Gerais, em especial para as mulheres. Da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater sobre a saúde e o adoecimento da população negra, em especial das mulheres negras. Da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para coordenar e ofertar, por meio da Escola de Formação em Direitos Humanos, cursos de formação em práticas e ações antirracistas e antidiscriminatórias para os servidores públicos, de forma a qualificar o atendimento nos serviços públicos no âmbito dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado. Da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pedido de providências para ofertar, por meio da Escola do Legislativo, cursos de formação em práticas e ações antirracistas e antidiscriminatórias para os seus servidores públicos. Da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para ofertar, por meio da Escola Judicial, desembagado Edésio Fernandes, cursos de formação em práticas e ações antirracistas e antidiscriminatórias para os seus servidores públicos. Da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada a visita técnica ao Centro de Vivência Agroecológica, Cevai, no bairro Grande das Freitas, no município de Belo Horizonte, para conhecer a instituição, o seu trabalho realizado em prol da agroecologia e da sustentabilidade, em especial na perspectiva das mulheres. Em votação, requerimento... Em votação dos requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Agora se já pode. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o aumento dos casos de feminicídio e a violência contra a mulher no norte de Minas e noroeste de Minas. Antes de iniciarmos a audiência, eu quero aqui cumprimentar todos e todas que nos acompanham nesta manhã, e que vão acompanhar também os trabalhos dessa comissão para esse importante debate da audiência pública. Quero aqui agradecer a presença da deputada Leninha, proponente da audiência. Cumprimentar também, saudar o deputado Celinho, do Sintrocel, que nos acompanha hoje aqui na reunião da nossa Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. e passo para a condição dos trabalhos, a presidência, a deputada Leninha. Mas antes, Leninha, eu queria só compartilhar com você. Nós fizemos na última segunda-feira uma audiência pública, aqui também da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, onde recebemos várias mulheres, foram três mulheres que participaram conosco, representantes de várias regiões do nosso Estado e de várias participações na sociedade, e fizemos um debate riquíssimo em menção ao Dia da Consciência Negra. E, Leninha, foi uma reunião muito rica, parte dos requerimentos que foram aprovados aqui hoje vieram desta audiência, com a contribuição da sociedade civil, e fica muito nítido para nós, Leninha, a importância que nós temos aqui na representação das mulheres negras na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Depois nós vamos encaminhar para os gabinetes das componentes aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, as notas taquigráficas para acompanhamento, mas queria destacar que, em várias das menções, você foi citada como uma grande referência de atuação parlamentar na representatividade da mulher negra, e é muito importante para nós ocuparmos e ocuparmos esse espaço, porque as nossas mulheres clamam cada vez mais por voz, por respeito, por dignidade da nossa sociedade. Eu te passo, então, Leninha, a presidência da comissão para que possa seguir os trabalhos, fazer a composição da mesa e a gente trabalhar esse importante tema que você trouxe para o dia de hoje. Obrigada, deputada Ana Paula. Eu queria também cumprimentar o deputado Celinho Citrocel, que está aqui conosco nesta comissão. Eu queria saudar, desejar um bom dia aos que se encontram de forma remota. Estou vendo que nós estamos aqui o Major PM Walter Carlyde Borges, chefe do Estado-Maior da 16ª Região da Polícia Militar de Unaí, representando o Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. De forma remota, o Major PM Wellington Eduardo Mourão Ferreira, chefe da Sessão de Operações da 11ª Região da Polícia Militar de Montes Claros, aqui representando o Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. De forma remota, a Luciana Canela Salles Paixão, é psicóloga e educadora social do Centro de Referência em Direitos Humanos do Norte de Minas. De lá de Porteirinha, nós vamos também ter a presença da LUR, Maria de Lourdes de Souza Nascimento. Ela é vice-presidente da Associação do Coletivo de Mulheres do Norte de Minas. É também diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na pasta da Agricultura e Cooperativismo do Sindicato de Porteirinha. Estamos aguardando a entrada da Arlete, que é do Movimento do Graal, de Buritizeiro, a Renata de Andrade, que é promotora de justiça, e a Tereza Raquel, que mandou uma mensagem, que entrará. Mas, de forma presencial, com muita alegria também, a gente acolhe o Delegado-Geral da Polícia Civil e chefe do 11º Departamento da Polícia Civil de Montes Claros, o Delegado Jurandir Rodrigues César Filho. Seja bem-vindo. Nós vamos começar essa audiência fazendo memória a algumas mulheres, da qual nós já fizemos memória na região do Norte de Minas. A Eliane Maria, 50 anos, morta com marteladas e facadas no município de Unaí. Uma jovem, 18 anos, enterrada do agressor, enteada do agressor, morta com tiros na cidade de Coração de Jesus. Fazer memória a Elba Barbosa, 34 anos, morta por atropelamento na frente dos filhos, na cidade de Pirapora. A Jéssica, de 30 anos, morta com facadas na cidade de Claro dos Poções. Uma mulher de 37 anos, morta com facadas e golpes de ferro, no município de Corral de Dentro, na região do Jequitinhonha. A Ruby, uma mulher trans, morta com facadas em Monte Azul. Uma jovem de 18 anos, morta por enforcamento na zona rural de Porteirinha. E ontem recebemos a triste notícia de Alessandra Gonçalves, de 23 anos, estrangulada e morta pelo marido, na cidade de Brasília de Minas. Que, neste momento, nós possamos fazer memória a todas as mulheres que não tiveram a oportunidade de lutar para viver, que não tiveram a oportunidade de seguir com suas vidas em função dos ciúmes, do crime passional, da violência que muitos homens ainda temem praticar contra nós, mulheres de Minas Gerais e do Brasil. Então, bom dia a todos e todas que nos acompanham de forma remota e presencial a essa audiência. Mas o nosso encontro também é motivo de alegria, porque eu sempre digo, quando a gente se junta, nós somos como água, como água formando o oceano, que cresce muito. Então, esse encontro de hoje também é mais um grito de alerta que damos nesta casa sobre o grave problema que enfrentam as mulheres desse Estado. A saúde pública, a violência contra as mulheres, de modo ainda mais grave, nos casos de feminicídio. E antes de darmos início, a gente queria que todos que estão em casa, que acompanham casos de violência brutal, de assassinato, de feminicídio, de misoginia, enfim, possam trazer memória das mulheres que a gente já relembrou aqui, mas que outros ficaram sem ser citados nesta audiência. Esse é um ponto muito importante, ratifica a necessidade urgente das novas estratégias de intervenção pautadas pelo reconhecimento da desigualdade social que há entre nós. Penso ser importante que estejamos alertas e dispostos a instituir no âmbito do Estado os instrumentos públicos de políticas capazes de garantir a segurança, o bem-estar e a vida de nossas mulheres. Essa semana, a gente acompanhou que a CEDESI recebeu a ministra Damares aqui em Minas Gerais, junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, para lançar uma ferramenta de monitoramento das violências das mulheres, contra as mulheres aqui em Minas Gerais. Nós estamos na segunda posição do ranqueamento nacional de violência. Isso é um instrumento importante, uma ferramenta importante, mas mais do que monitorar, é importante a gente ter os números, porque detrás dos números tem as pessoas, as mulheres. Mais importante do que o monitoramento, é importante que o Estado pense em uma política efetiva para inibir a violência. E a gente acompanhou também que no Senado tem um projeto de lei para aumentar com mais severidade, para punir com mais severidade os homens que praticam a violência contra nós, mulheres. Então, nós estamos falando de um mecanismo de monitoramento para a gente não ser um Estado que subnotifica as violências, então, as campanhas de prevenção, as campanhas de informação, de mobilização, para que as mulheres vítimas de violência não se sintam intimidadas nem amedrontadas para fazer suas denúncias, mas mais do que monitorar, que é importante, porque a partir desses dados sistematizados no sistema do Estado, a gente vai confirmar, infelizmente, esse quadro negativo de um Estado que está em segundo lugar no ranqueamento nacional de violência contra nós. Agora, é lógico que a origem da violência que a gente tem é fruto, inclusive, da precariedade da falta dessas políticas. uma mulher que é obrigada a ficar 24 horas sobre o mesmo teto do agressor, uma mulher que se sente intimidada e não tem coragem de sair com seus filhos porque não tem comida, porque não tem teto, é porque, de fato, falta política pública para dar as condições para que a mulher saia não só dessa condição de subalternidade, mas, principalmente, dessa condição de violência em que vive. Levar tapa no rosto, levar soco, levar pancada, aguentar tudo isso calada, sem denunciar, pensando nos filhos pequenos que não têm para onde ir, que não têm o que comer, é uma situação que deve ser repensada pelo Estado e, por isso, essa casa vem buscando trazer projetos de leis que priorizem essas mulheres que são vítimas das violências, seja projeto de moradias, seja projeto do primeiro emprego, seja projeto de trabalho e renda, enfim, esse é um fator importante e fundamental para que a gente consiga sair desse mapa tão horroroso que o Estado se encontra. Para isso, nós temos várias pessoas que vão participar dessa audiência e provavelmente vão confirmar as informações que a gente está trazendo do crescimento da violência, apesar de todo o avanço que nós tivemos, mas, infelizmente, apesar da Lei Maria da Penha, a gente não conseguiu ainda retroceder nos números nem recuar nas violências que nós, mulheres, a gente vem sofrendo na sociedade. Então, eu queria, para começar a nossa fala, eu queria convidar a Maria de Lourdes Nascimento, que é a Associação do Coletivo de Mulheres do Norte de Minas, que ela pudesse usar 10 minutos para dar o seu depoimento sobre essa grave situação de violência nessa região. Que sabe, pessoal que acompanha essa Assembleia, que esses dados de monitoramento possam, inclusive, identificar e localizar melhor as regiões do Estado onde esse índice aumenta a cada dia. que a gente possa ter foco na política com esse monitoramento, indicando às regiões desse Estado que nós precisamos intervir com mais, de forma mais orquestrada e organizada, colocando a luz sobre esse problema aqui no Estado. Então, a gente espera que esse instrumento seja um instrumento que seja também utilizado para isso. Então, com a palavra, eu só, desculpa, dona Lourdes, eu queria só perguntar à deputada Ana Paula, porque ela precisa ir no gabinete, mas ela quer fazer uma saudação. Só um momentinho, por favor. Deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, presidenta. Dona Lourdes, obrigada aqui pela palavra. Quero só desejar a todos e todas aqui uma excelente audiência pública. Eu vou precisar me ausentar, vou acompanhar de forma remota, mas queria também trazer uma menção aqui importante. amanhã, dia 25 de novembro, nós temos demarcado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. E essa é uma data relevante para todos nós. A Leninha trouxe aqui a memória de várias mulheres que perderam a vida de forma brutal pela violência, violência doméstica, familiar. e nós, infelizmente, estamos acompanhando um aumento significativo dos números de registros de violência contra as mulheres. Apesar do número ser um número ainda alto, que nos preocupa e nos assusta, nós sabemos que esse é um registro subnotificado no nosso Estado. E nós precisamos trabalhar a eliminação de toda e qualquer forma de violência contra todos, mas especialmente contra mulheres e meninas. Essa data, ela foi instituída pela ONU no ano de 1999, fazendo uma homenagem às irmãs Pátria, Maria Tereza e Minerva, que foram violentamente torturadas e assassinadas nessa data, no ano de 1960, na República Dominicana, pelo ditador Rafael Trudillo. e elas lutavam, gente, por melhorias de vida para aquela comunidade, para aquele país. Então, nós perdemos vidas de mulheres aguerridas, comprometidas com a nossa sociedade, com o bem-estar social, com muita violência, e violência que é feita para calar, para impedir que essas vozes possam promover uma sociedade melhor, justa, para todos e para todas. Então, essa é uma data muito importante, 25 de novembro. Com ela, a partir do dia 20 de novembro aqui no Brasil, nós também iniciamos dias, são 21 dias no Brasil, dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Eu aproveito aqui para convidar cada uma e cada um de nós para, nesses 21 dias, nós ter a oportunidade de dialogar, de se manifestar, de reproduzir nas nossas redes sociais esse nosso pedido pelo fim da violência, com ações concretas, com políticas públicas, com iniciativas que podem, de fato, estender a mão para essas mulheres e salvá-las de tanta violência e de tanta agressão. Além dessas iniciativas, Leninha, que você trouxe, do monitoramento, que é uma parceria que foi feita aqui com a Polícia Militar de Minas Gerais e com outros órgãos, nós também estamos aguardando do governo de Minas Gerais a implementação da lei que criou o Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica numa expectativa de estender a mão para essas mulheres e dar a elas a condição de um trabalho para gerar também a autonomia financeira, que é um dos principais motivos pelos quais as mulheres se submetem cada vez mais aos ambientes de violência em suas casas e não conseguem quebrar o ciclo de violência. Essa é uma lei de nossa autoria e aguardamos a implementação dessa política pública aqui no Estado. Então, quero desejar a todas e todas uma excelente audiência pública, vou acompanhar remotamente e vamos aí ter os registros desses dados, os relatos, para que possamos trabalhar internamente aqui na casa, melhoria para a vida das nossas mulheres na região do Norte de Minas, mas em todas as regiões do nosso Estado. Muito obrigada, uma boa audiência a todos. Obrigada, deputada Ana Paula. Antes de passar para o deputado Celinho e vai fazer uma saudação, eu queria convidar o delegado Jurandir Rodrigues César, filho, para sentar aqui conosco na mesa de convidados, está aqui presencialmente, pode vir sentar aqui com a gente. E eu passo, então, o deputado Celinho do Cintro Cel. Presidenta, deputada Ana Paula Sequeira, deputada Leninha, eu quero a ti mesmo fazer uma saudação, parabenizar a deputada Leninha por essa belíssima atitude de propor a essa audiência pública aqui na casa, onde o tema é um tema relevante, que merece toda a nossa atenção, que merece todo o nosso apoio e debater o aumento dos casos de feminicídio e a violência contra a mulher no Estado de Minas, mas especialmente aqui agora, neste momento, como no Norte, como no Noroeste de Minas, é muito, mas muito importante. E isso nos remete a uma preocupação de estarmos sempre cobrando das autoridades, cobrando dos governos, cobrando de toda a força da segurança pública, medidas, políticas públicas que nós possamos aqui adotar em Minas Gerais, que possa servir de exemplo para outros Estados da nossa federação, no sentido da gente diminuir esses crimes que vêm sendo acometidos aqui no nosso Estado. Isso é muito preocupante. E a gente solidariza a deputada Leninha, como a deputada Ana Paula, faz uma representação muito forte e muito importante das mulheres aqui no Parlamento Mineiro. A gente vem acompanhando o trabalho que vocês colocam aqui na Assembleia Legislativa e isso só ajuda a contribuir nessas políticas públicas, nessas medidas da gente estar buscando saídas, buscando solução para reverter esse esquadro. Eu quero também aqui, deputada Leninha, registrar a minha impossibilidade de estar presente aqui, mas vou também buscar acompanhar remotamente, porque eu estou com a agenda também no gabinete, que já havíamos feito, que já tenho outras pessoas me aguardando, mas que com certeza o que eu puder, o nosso mandato puder, contribuir com o governo de Minas, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil de Minas Gerais, no sentido da gente contribuir para ajudar a minorar esses crimes, esses casos de feminicídio e violência, nós estaremos sempre à disposição. E sempre esperar do governo federal políticas que realmente possam vir nesse sentido. Nós não podemos ficar a cada ano só registrando, cada ano só colocando mais números e os índices aumentando e pouca coisa tem sido feita. Mas Minas, através dessas deputadas, Ana Paula Leninha, através do Parlamento Mineiro da Assembleia, não se cala e está sempre se colocando atenta a essa situação e pedindo medidas. E eu tenho certeza que a Polícia Militar de Minas tem se preocupado, tem se colocado muito à frente no sentido de dar apoio com as delegacias das mulheres, com todas as políticas públicas, mas eu espero que dessa audiência pública também a gente possa aqui estar construindo saídas, construindo políticas públicas no sentido da gente diminuir esses crimes que venham sendo acometidos contra as mulheres em nosso Estado de Minas, mas em todo o nosso Brasil. Quero agradecer e parabenizar e desejar sucesso a todos vocês pela realização dessa audiência. Muito obrigado, deputada. Obrigada, deputado Celinho, muito obrigada pela presença aqui nesta manhã, demonstra o seu compromisso com essa pauta, com esse tema que nos incomoda muito, não é, gente? Não adianta dizer, mesmo a gente estando no parlamento ou na sociedade ou nos movimentos ou nas corporações de segurança, eu creio que a representação da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui também traz esse tema como incômodo, algo que a gente precisa superar nessa grande rede que a gente deve formar entre os poderes para diminuir esse índice tão alto da violência contra nós, mulheres. Então, eu vou passar a palavra para a Lourdes, lá de Porteirinha, que é da Associação do Coletivo de Mulheres do Norte de Minas, que terá dez minutos para fazer a sua fala. Com a palavra, Lourdes. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia, Leninha. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Pode falar, Lourdes. Muito obrigado pela oportunidade. Em seu nome, Leninha, eu cumprimento toda a mesa. E queria começar a minha fala dizendo assim, que é muito importante essa união das polícias em torno dessa causa, né? Mas começo a minha fala parabenizando todas as mulheres do Poder Legislativo, dessa trama, em especial você, que tem nos representado e muito bem. E quero aproveitar a oportunidade para prestar a minha homenagem aos negros e negras desse país, da qual eu me sinto parte também, pelo dia da consciência negra, que não precisaria existir consciência negra se todo mundo fosse tratado de igual para igual. Todo mundo é ser humano, todo mundo é gente como a gente e não precisaria desse dia. Mas como ele existe, presta aqui a minha homenagem. E aí, assim, pensar nas várias casos onde tem acontecido no Norte de Minas e com o lamento que um monte desses casos tem cinco, seis, um monte de denúncias que são feitas antes dos acontecimentos. E aí, a nossa justiça só toma providência de inibir os agressores depois que ele comete o assassinato, depois que ele mata a mulher, aí sim a justiça vai atrás dele, mas poderia ter sido impedido se as providências tivessem sido tomadas antes do fato acontecer. E aí, a nossa Associação de Mulheres do Norte de Minas, quando ela foi criada em 2010, ela já tinha um pouco o foco desse objetivo de a gente nos organizar para lutar contra a violência e para encorajar as companheiras também a fazer as denúncias, denunciar as violências que vêm acontecendo. Porque a violência contra a mulher não começou agora, não. Agora que a gente tem nos encorajados para denunciar, fazer a denúncia do que vem acontecendo com a gente. Mas a agressão contra a mulher sempre aconteceu. E aí, tem algum parênteses aqui para dizer, se no meio urbano onde a gente tem vizinho próximo, onde a gente pode bater na porta se gritar alguém do outro lado, escusa, você imagina isso no meio rural. Onde muitas vezes não tem vizinho perto, ainda tem aquela cultura que ne briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, a nossa associação tem um pouco esse objetivo de conscientizar as pessoas, chamar os companheiros para prestar atenção na importância das mulheres na vida deles. E a companheira que é agredida tem a coragem de denunciar. E as vizinhas que ficam sabendo da agressão acontecida, denunciar também. As marchas nossas têm levado um pouco essa denúncia das agressões acontecidas no campo. E aí, eu vou no outro parênteses aqui para parabenizar a polícia quando ela quer. Porque, às vezes, se a gente fez a parceria com a polícia na, vamos supor, você está aqui em Itaiobeiras, a patrulha rural, foi inibida, foi feita, muitas coisas mudaram na zona rural, só da patrulha rural passar onde estava acontecendo agressões nas famílias. Aconteceram muito. Então, isso significa que se a gente der as mãos e a gente tiver boa vontade, a gente consegue mudar as vidas das mulheres que vivem sofrendo tanta violência. não é? Bom, hoje a gente tem essa coragem de denunciar, mas mesmo assim, a lei Maria da Penha vem aí, está aí, mas aparece que a lei da Maria da Penha está mais, como é que fala, menos valorizada do que o outro crime. Nós temos homens aí que preferem ser condenados pela lei Maria da Penha. O que é que aconteceu de errado com a lei que estava aí para nos proteger e que hoje nem preferem ser julgados por ela, não é? Então, as leis precisam ser mais rigorosas com relação à violência contra a mulher. No dia que as leis forem cumpridas, aí eu acho que começam a inibir, não é? Muita gente faz e provoca a agressão, o assassinato das mulheres pela certeza da impunidade. Porque quando ele corre ali em dois, três dias, quando ele volta, ele vai lá na delegacia, ele se apresenta e aí vai responder em liberdade e nada acontece de fato nos crimes cometidos contra a gente. Então, essas prisões da violência contra a mulher, ela tem que ser inafiançável. Eles são uns caras que tem que ser igual à história da pensão das crianças, né? O cara não pagou, vai ser preso, então, mesma coisa, agredir, não tem fiança. Você agrediu, quem não vai agredir alguém do seu tamanho é igual você, né? Mas prefere descarregar o nervosismo nessa pandemia, aconteceu muito isso, né? Cresceu muito a questão da violência porque o cidadão ficou dentro de casa e viu dia a dia como é difícil da mulher lidar com casa, trabalho, com a tripla jornada, quadrupla jornada de trabalho, né? Como é tripla, porque quando eles estão dentro de casa o trabalho é maior ainda e aí nós vimos tanto de agressão, o crescimento da agressividade com as mulheres, né? Por sentir como é que é ficar dentro de casa 24 horas com toda a carga de trabalho nas costas. Então, assim, as mulheres têm mais é que se unir mesmo, né? Assim, nós já sabemos que temos a maioria da população, isso também chama atenção das mães novas, das mulheres mais novas que estão começando a construir família para a mudança da criação com os seus filhos, né? Terem mais sensível. Uma outra coisa que eu acho que é super importante e muito necessária, assim, é a criação da delegacia de mulher. Nós precisamos avançar para a criação de delegacia das mulheres com mulheres que têm sensibilidade, porque, assim, vão abrir um parênteses também que nós temos mulheres, né? Meio machista. Então, criar delegacia para ser atendida por... Delegacia de mulher para a gente ser atendida por mulheres e que tenha essa sensibilidade para poder a gente ter conforto para ir lá denunciar. Porque quantas vezes as mulheres não vão na delegacia fazer denúncia e quando chega lá que vai a pacara do cidadão volta para trás, volta para casa e não faz a denúncia. Eu tenho uma denúncia a fazer aqui no caso com relação à violência contra mulheres, ameaça que a gente sofre nas redes sociais, né? E, às vezes, a gente leva essa denúncia para a delegacia, essa ameaça que a gente sofre nas redes sociais e a gente leva até a delegacia, mas muitas vezes não acontece nada. Eu, por exemplo, sou uma vítima disso, né? sofri agressão por defender outras mulheres, sofri agressão nas redes sociais, mas ninguém sabe quem é que está me denunciando, ninguém não sabe quem é que está me ameaçando nas redes sociais, né? E eu estou no meio rural também, não dá o mínimo na tecnologia, nem tem interesse muito de dominar tanta tecnologia, mas é as coisas que acontecem. Você protege outra mulher, se você fala na rede social sobre alguma coisa contra os agressores, eles ficam te ameaçando nas redes sociais, mandando, piadinha, e você vai na delegacia, você denuncia, você mostra, mas acaba que não acontece nada com os agressores e você fica lá meio sedista. Então, assim, essa casa tem feito um belíssimo trabalho com relação a esse apoio às mulheres vítimas de violência. Nós temos que nos continuar juntas e unidas, contamos com o apoio dos companheiros sensível a essa causa. Eu acho que a justiça não tem que ter lado, tem que abraçar a causa que é direito, que é certo, que é justo, independente de ser só nós mulheres, que a justiça seja feita para todos nós e nós, as mulheres, que está clamando porque não tem sido, não tem acontecido justiça com relação a tanta agressão. Porque se tivesse acontecido a justiça, de fato, já tinha inibido um pouco esse caso, mas é uma coisa que uns abraçam e outros não. então deixo aqui meu apelo para que a justiça, as casas, as câmaras, o Senado, todos os setores da sociedade se unam para a gente combater essa violência porque nós somos a maioria da sociedade e ainda somos mãe da outra metade. Então vamos prestar atenção para os agressores que têm mãe, que têm irmã, que têm filhas. Às vezes não está nem aí para a mãe, nem para as filhas, mas assim, tem que construir uma sociedade melhor, tem que abrandar os corações e a gente poder ser feliz. Não queremos um para nos agredir, se não for para nos cuidar, nos deixe em paz. E a outra covardia que acontece com a gente é isso. Quando a gente não é cuidada, não cuidam da gente que a gente resolve sair fora e tocar a vida nossa independente deles, ainda não permite. A covardia é tanta, ainda somos perseguidas e assassinadas por eles, muitas ainda agredidas por eles. Os casos que Leninha falou aí no início, que a deputada Leninha falou aí no início, é o retrato disso. Então, assim, não cuida da gente e na hora que a gente quer se livrar deles, ainda não nos permite. Então, gente, é um apelo que eu deixo aqui. O nosso de Minas está sofrendo muito, nossa região tem acontecido muitos fatos escabrosos. É cara que põe fogo na mulher, é outro que enfoca a mulher. É muita coisa, assim, que não dá para a gente ficar comentando, não, porque o sentimento da gente fala mais alto. Mas eu deixo aqui o meu apelo, o meu pedido e nos unir, vamos investir nisso para a gente combater a violência e podermos ser felizes ao lado dos nossos companheiros. Se não for ao lado dos nossos companheiros, nós possamos ser felizes sozinhas, com quem nós quiser e com o direito de viver. Então, é esse o meu apelo, deixo aqui o meu abraço e agradeço pela oportunidade. Obrigada, Lourdes, direto de Porterinha. Nós vamos ouvir agora a Luciana Canella, psicóloga e educadora social do Centro de Referência de Direitos Humanos do Norte de Minas. 10 minutos, Luciana. Ok, bom dia a todas e a todos. Eu vou cumprimentar a mesa também na pessoa da deputada Leninha. Dizer que, apesar do tema, é uma alegria, uma satisfação falar sobre esse assunto e trazer os gritos e as demandas das mulheres do Norte de Minas. Eu fiquei responsável por falar aqui das violências e das violações enquanto psicóloga do Centro de Referência em Direitos Humanos do Norte de Minas. Um centro de referência que ocupa o lugar da potência e da resistência aqui no Norte de Minas. E é a partir dele que eu vou falar. E eu queria só pedir um acréscimo do meu tempo, Leninha, não sei se é possível, porque Tereza teve um imprevisto e ela pediu que eu apresentasse também a rede. Como o Centro de Referência em Direitos Humanos compõe a rede de enfrentamento à violência aqui em Montes Claros e coordena uma comissão, uma comissão de assistência, eu vou fazer as duas coisas. Pode ser? Claro, pode sim, por favor. Tá. Então, eu vou começar isso pela apresentação da rede de enfrentamento. Não vou passar todos os slides pelo tempo, eu acho que a gente pode começar aí no slide que está escrito como começamos, pode passar para frente. E eu já vou adiantar que a rede de enfrentamento à violência contra a mulher começou a se organizar enquanto rede no ano de 2018, quando instituições, órgãos que já funcionavam e já estavam efetivamente no combate à violência contra a mulher aqui em Montes Claros, se reuniram porque a gente entendeu como a Leninha disse aí que a água quando junta ganha mais força e foi a partir de uma demanda, de uma solicitação, de um empenho do Ministério Público que essa rede sentou, esse é um dos primeiros registros de reuniões da rede para construir e efetivar de fato uma rede de atendimento e de enfrentamento à violência contra a mulher. Porque de fato em Montes Claros já existiam vários equipamentos que acolhiam essas mulheres, mas cada um fazendo isoladamente o seu trabalho. E quando a gente sentou para conversar, nós tínhamos desejos e anseios em comuns e resolvemos fazer essa rede se transformar em uma rede mesmo e mais para frente nós vamos ver que isso foi importante. Pode passar, por favor. Então, quais que são os órgãos que compõem essa rede? São órgãos de segurança e de justiça. Nós temos aqui hoje a Polícia Militar e a Polícia Civil. São órgãos representados na nossa rede, o Ministério Público. Temos também o Tribunal de Justiça. Políticas de atenção e proteção às mulheres. Os órgãos de fiscalização e de monitoramento. Instituições de pesquisa e prevenção. e os movimentos sociais, sociedade civil. E também temos mulheres que sofreram violência que compõem essa rede. Então, são vários órgãos e instituições, tanto do município quanto do Estado, que hoje compõem e fortalecem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Pode passar? São os órgãos, como eu disse aqui, Polícia Militar, Polícia Civil, Promotoria de Justiça, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Segurança Pública, o Centro de Prevenção, Central de Acompanhamento de Alternativas Penais, o CEAPA e Programa Mediação de Conflitos. Pode passar? da Política de Atenção à Proteção de Mulheres. Nós temos a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Coordenadoria da Mulher, o Centro de Referência da Mulher, recém-inaugurado e fruto da mobilização dessa rede dos movimentos sociais de Montes Claros, um equipamento muito importante que nós temos hoje na rede. Apesar de ser um equipamento recém-inaugurado, então ele precisa ainda de um fortalecimento, o CRAM, por exemplo, não tem hoje um carro, não tem assessoria jurídica direta, conta com a parceria com a Defensoria Pública para ofertar essa assessoria jurídica às mulheres, precisa ser fortalecido, mas é um equipamento muito importante na nossa rede hoje. O Centro de Referência especializado em Assistência Social, o Centro de Referência em Assistência Social, a Unidade de Acolhimento Casa Esperança, a Secretaria Municipal de Saúde, o Centro de Atenção Psicossocial, o Hospital Universitário Clemente Farias, pode passar. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher e o Conselho Tutelar, que são os órgãos de fiscalização, monitoramento e controle, pode passar. e as instituições de pesquisa, nós temos pesquisa e prevenção à Universidade Estadual de Montes Claros, através do grupo de pesquisa, estudos, gênero e violência, e o Centro de Referência em Direitos Humanos do Norte de Minas. Aproveito aqui também para falar brevemente, porque é o órgão, o projeto que eu represento aqui, o Centro de Referência em Direitos Humanos do Norte de Minas, é um projeto do Estado, executado pela Caritas, através de um termo de colaboração. Então, hoje a gente atua no Norte de Minas, com sede em Montes Claros, atendendo mais de 80 municípios aqui da região, acolhendo todo tipo de demanda de violação de direitos humanos. Pode passar. Os movimentos sociais, a sociedade civil e mulheres em situação de violência. então a gente hoje tem a União Popular de Mulheres, o Grupo de Mulheres do Brasil, temos vários outros movimentos de mulheres chegando e se aproximando da rede para fortalecer o nosso trabalho. E temos também a representação de uma mulher que sofreu uma violência grave e hoje é a voz das mulheres que sofreram essa violência na nossa rede. Pode passar. nós nos organizamos, temos uma comissão de coordenação que Tereza compõe e ela que não pôde estar aqui hoje. Temos uma comissão de articulação, uma comissão de assistência, uma comissão de avaliação de pesquisa, marketing, avaliação e pesquisa, tecnologia, georreferenciamento. Então, hoje, em 2021, três anos depois, nós avançamos bastante tanto na organização da rede quanto no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. São comissões muito importantes. A comissão de assistência que é a comissão que é coordenada pelo Centro de Referência em Direitos Humanos é uma comissão que é responsável por fazer o estudo de caso das mulheres que são acolhidas na rede, acionar a rede e garantir a celeridade no acompanhamento dessa mulher com o advento do CRAM, que é o grande parceiro, o local que recebe e acolhe essas mulheres, referencia essas mulheres. A comissão de assistência trabalha muito em sintonia com o CRAM. Pode passar? Aqui, rapidamente, a Tereza localizou o que a rede já fez nesse tempo. Quando a gente foi montar esse slide, a gente percebeu o tanto que a rede avançou e tanto trabalho que nós já fizemos em pouco tempo. Como eu disse, a rede começou a se articular só em 2018. Então, a gente está em 2021, são três anos de trabalho. Pode passar, por favor. Fazemos reuniões mensais. Então, essas reuniões foram muito importantes no princípio para a gente pensar como que a rede se organizaria, qual seria a função na rede, quais equipamentos seriam fundamentais para que essa rede se organizasse e que, de fato, propiciasse alguma intervenção que fizesse diferença na vida dessas mulheres que sofreram violência. Pode passar? fizemos o primeiro seminário anual para apresentar o protocolo e o fluxo. Então, foi fundamental a criação desse protocolo onde todos os equipamentos puderam dizer quais que são, qual é o público alvo, qual é o endereço, onde essa mulher pode procurar. Essa apresentação de fluxo e do protocolo ela foi realizada para as pessoas que atuam na rede diretamente, para os trabalhadores e trabalhadoras da rede de assistência, da rede de saúde. Então, foi um momento muito importante a apresentação desse protocolo. Pode passar? Fizemos essa audiência pública, que foi uma audiência pública fundamental, também proposta pela Comissão de Direitos Humanos à época presidida pela deputada Leninha, onde pudemos discutir demandas importantes do município. Conseguimos um avanço, foi a vara especializada em Montes Claros, especializada em violência doméstica e a abertura do CRAM. Dois passos fundamentais no enfrentamento à violência contra a mulher, ADAM 24 horas, a gente ainda, é uma demanda que permanece, pode passar? A vara especializada, como eu já disse, foi um avanço de fundamental importância e fruto também da mobilização da rede, pode passar? grupos de trabalho de escudo especializado que a gente ainda precisa avançar, mas esse grupo de trabalho foi montado, já se reuniu, pode passar? a melhoria de comunicação entre as instituições é outro ponto fundamental na rede, quando a gente começa a trabalhar em rede, a comunicação flui muito rapidamente, então a gente tem um grupo de WhatsApp, qualquer tipo de demanda que aparece rapidamente, a gente coloca no WhatsApp, todas as instituições e órgãos estão sempre muito presentes para resolver e acolher a demanda daquela mulher, pode passar? Aí são registros das reuniões que a gente faz permanentemente, reuniões de formação, esse foi um registro que foi feito no CREAS, eu vi que no início teve um requerimento aqui de formação para os servidores, uma formação antirracista, então a gente acha que é fundamental também a gente fazer essas capacitações de uma formação contra a violência contra as mulheres, então a gente, nós enquanto rede, nós vamos até os espaços e promovemos esses espaços de formação com os servidores do local, pode passar? alinhamentos de ações com a PM e PPVD, aqui eu quero destacar a fundamental importância e um papel de destaque da atuação da PPVD em Montes Claros e na nossa rede, sempre muito atentos e sempre muito dispostos a contribuir com os casos, nós temos a Tenente Mônica e o Cabo Morão, que são, acompanham mais de perto, são sempre muito dispostos a contribuir, contribuem muito nos casos que a gente acompanha, tanto pela rede quanto o Centro de Referência em Direitos Humanos, pode passar. Outra reunião de articulação dessa vez foi no CEAPA, Conselho Tutelar e Polícia Militar, reuniões que a gente faz com frequência, por isso que estão de acordo com o caso, de acordo com o que a rede demanda, nós estamos sempre nos reunindo, pode passar. Reunião com a Coordenadoria da Mulher, está aí a Tenente Mônica, que é o bem de falar, pode passar. As nossas reuniões, mesmo durante a pandemia, elas se mantiveram, foram feitas de forma remota, a gente espera voltar em breve com as reuniões presenciais, mas ela foi mantida, os equipamentos também sempre muito atentos, logo em seguida eu vou falar sobre a questão da pandemia e sobre os impactos da pandemia na violência contra a mulher, então foi muito importante que essas reuniões permanecessem acontecendo, mesmo durante a pandemia, pode passar. Mais registro das nossas reuniões mensais que acontecem nas primeiras terças-feiras de cada mês, pode passar. muito importante que eu disse já no início, o auxílio na implantação do CRAM foi uma demanda muito bem articulada dos movimentos sociais, da rede, com o município, com intervenção firme e rigorosa do Ministério Público. o CRAM hoje é o órgão que acolhe, que referencia todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência no município de Montes Claros, então, quem sabe o CRAM ser o centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência, que cada município ou cada região tem um CRAM, porque é um equipamento fundamental, pode passar. Fizemos submissão de projetos de pesquisa e intervenção, né, vários, nós temos um projeto já escrito e a partir desse projeto a gente tenta fomentar a rede através de financiamento, né, porque é importante, pode passar. Assinatura do termo de cooperação técnica entre o Ministério Público e a Unimontes para fomentar as ações envolvendo pesquisa, ensino e extensão, pode passar. Elaboração do projeto do Núcleo de Assistência e Apoio a Pessoas em Situação de Violência, que é um projeto interdisciplinar da Unimontes, pode passar. Agosto Lilás, que a gente, todo ano, né, nós estamos firmes e fazendo a campanha, indo para a rua, profletando e dialogando com a população sobre o enfrentamento da violência contra a mulher, contando sempre com o apoio da Polícia Militar e com representação do Ministério Público, da Delegacia de Mulheres, do Conselho Tutelar, enfim, de toda a rede, pode passar. Fizemos uma mídia social, então, está aí o nosso arroba, pode passar. Um projeto em lace, que é um projeto de fomento à geração e renda, de emprego e renda, né, Leninha falou aí no início da fala dela, e eu vou retomar isso aqui, da importância da independência financeira dessas mulheres. Não são poucos os casos das mulheres que permanecem relacionamentos abusivos, porque possuem uma dependência financeira do companheiro, então, promover essa independência é fundamental nesse processo de saída e de proteção dessa mulher contra a violência. então, o projeto em lace é um projeto pensado nesse sentido, né, pode passar. O 25 de novembro, amanhã, é o Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres, nós temos uma programação robusta de atividades que acontecerão aqui no município, proposta pela rede, por todos os órgãos que compõem a rede, começou ontem, salvo engano, essa nossa proposta esse ano e serão vários dias aí de ações por toda a cidade de combate e prevenção à violência, pode passar. Fizemos também um chatbox, pode passar. Essa aí é a assinatura do protocolo e a inauguração do CRAM, que foi em fevereiro desse ano, foi um momento de muita alegria para todo mundo que compõe a rede. Pode passar. nossas discussões e o que a gente já, material que a gente já produziu, pode passar, que eu estou querendo chegar agora nas demandas, que eu acho que são mais importantes. É, falta três minutos, mas vamos lá. Isso. Então, pode passar e vamos para as demandas, vai aparecer aí. Articulação da rede, isso, o que precisamos. Acho que esse ponto é um ponto principal. a gente precisa consolidar a rede enquanto uma política pública municipal de fundamental importância. Estamos agora nesse período de articulação, esperamos contar com a contribuição dos parceiros e também da deputada Leninha nesse sentido. A gente precisa que a rede de uma política pública de combate à violência contra a mulher. A gente precisa de um projeto... Pode voltar, por favor? Não. um projeto de lei que possa formalizar o trabalho e a rede e a existência do CRAM. Por que é que isso é importante? Porque a gente precisa garantir recurso para que o CRAM funcione da melhor forma possível e conhecer, fortalecer e participar dos projetos de leis que a gente já existe, que a gente já conhece. Pode passar. Uma demanda importante que a gente tem é a criação de uma companhia da PPVD, da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu acho que isso é de fundamental importância. Nós, do Centro de Referência em Direitos Humanos, que somos um equipamento regional, a gente sente muita falta de uma patrulha especializada, com todo o cuidado que a gente tem aqui em Montes Claros, para os outros municípios do norte de Minas. Para além disso, salvo engano, depois o Major Wellington vai poder falar com mais propriedade sobre isso. Hoje nós temos apenas oito policiais que estão especificamente destinados para a PPVD, então a gente precisa pensar em ampliar isso. Montes Claros é um município muito grande, o norte de Minas é uma região muito extensa, então eu acho que isso precisa estar no nosso horizonte, é de fundamental importância, sobretudo pensando aqui em Montes Claros a gente ainda consegue minimamente acompanhar e atender as vítimas de violência, mas na zona rural a gente tem um grande problema, então essa criação e ampliação da PPVD para nós é muito importante, nós enquanto rede. e a inclusão das mulheres da zona rural periferia nos trabalhos da rede no CRAM, a gente está pensando em criar um CRAM itinerante, mas o CRAM não tem carro, então são esses detalhes que a gente precisa fazer avançar enquanto rede. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Política de educação, habitação, trabalho específico para as vítimas de violência doméstica, isso é um ponto que eu vou retomar agora na minha fala quando eu for levantar as violações mais recorrentes que a gente acolhe aqui no Centro de Referência em Direitos Humanos. Pode passar? Então é isso, sobre a rede, basicamente, eu falei de forma muito corrida, muito rápida por causa do tempo, mas é basicamente esse o trabalho que a gente tem desenvolvido na rede. eu já emendo aqui, Leninha? Fala de novo? Eu já emendo aqui a minha fala sobre o CRDH e as violências que a gente acolhe aqui. Já deu 20 minutos a sua fala. Ó, tudo bem. Mais cinco minutos para você concluir aí, rapidinho. rapidamente, rapidamente, porque eu acho que é importante a gente dizer que além das violências, da violência doméstica e do alto número de feminicídios que foi localizado aqui em Minas Gerais, os últimos dados que eu tive notícia são 270 feminicídios ou tentativas de feminicídios, mais de 70 mil casos de violência doméstica. Para além desses números alarmantes, eu acho que é importante a gente pensar nas outras violências que às vezes nem são tidas como violências ou são violências muito invisibilizadas. E a nossa atuação aqui no Centro de Referência em Direitos Humanos nos permite localizar violências graves como, por exemplo, a insegurança alimentar. É recorrente e é alarmante o número de solicitações de cesta básica que a gente recebe no Centro de Referência em Direitos Humanos. Solicitações essas feitas sobretudo por mulheres pretas, pardas e de periferia, sem renda. Então, estima-se a rede brasileira de pesquisa em soberania alimentar e nutricional estima que mais de 116 milhões de pessoas estejam em segurança alimentar no país. tanto em segurança alimentar grave ou média. Então, tem acesso a pouca quantidade de alimento ou alimento nenhum em situação de fome mesmo. Então, as mulheres que estão aí submetidas a vários tipos de violência também estão sofrendo de insegurança alimentar, vendo seus filhos e sua família passarem fome. Então, isso é uma violência cotidiana que a gente acolhe aqui no Centro de Referência em Direitos Humanos. Além disso, solicitações como gás de cozinha e enxoval para bebês são recorrentes também. Recentemente, eu li uma reportagem intitulada Fogareiro Explosivo da revista Piauí, dizendo o número de mulheres que estão expostas a acidentes domésticos com álcool porque não têm acesso ao gás e estão cozinhando com álcool, colocando em risco a sua própria vida e a vida dos filhos. Então, quantas mulheres estão sofrendo desse tipo de violência? Mulheres em situação de rua, nós mulheres já somos expostas às mais diversas formas de violência. Na rua, as violências são muito mais potencializadas falta de acesso à saúde, sobretudo de saúde mental, falta de acesso à moradia. Então, é muito importante a criação de políticas públicas de habitação que consigam chegar a essas mulheres. A gente, muitas demandas também do sistema prisional das mulheres privadas de liberdade. Mulheres que estão privadas de liberdade e muitas vezes privadas dos seus direitos e de dignidade também. a gente sabe que aqui em Montes Claros nós não temos um presídio para mulher. A gente tem uma ala feminina no presídio Alvorada e a demanda atual e mais recente delas é que o presídio tem cerca de 41 vagas, salvo engano, e já se encontra com mais de 90 mulheres no presídio. Além das demandas pontuais e referentes à alimentação, ao acesso à saúde, ao modo como o Estado obrigou essas mulheres a receberem seus pertences via SEDEX. As famílias dessas mulheres são muito vulneráveis, então pagar um SEDEX de quase 40 reais para mandar pertences é muito pesado no orçamento. Então, essas, de um modo geral, injúria racial, assédio sexual e assédio moral em instituições e órgãos públicos, são denúncias recorrentes aqui no Centro de Referência de Direitos Humanos. Então, só para dizer que além da violência doméstica e do feminicídio, temos outras violências e outros gritos que são importantes. Uma outra demanda também é em relação às creches. Quando a gente fala além da geração de emprego e de renda, projetos e políticas públicas para isso, a mulher precisa ter com quem e onde deixar as crianças quando elas vão trabalhar. Então, é preciso, sobretudo, as mulheres da periferia, um grito e uma demanda que elas trazem até nós. Para finalizar, então, eu quero dizer que a violência, obviamente, ela não é nova, não é recente e a violência ela é fruto das relações sociais e de poder que a gente estabelece enquanto sociedade e eu acho que é um momento muito, o nosso contexto social, político e econômico tem potencializado essas violências e para fazer contraponto isso é fundamental a criação de políticas públicas efetivas. Corri, mas eu acho que deu tempo. Obrigada. Obrigada, Luciana, pela contribuição, parabéns, a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres aí da região. Eu creio que a nível de Estado nós temos diversas experiências que devem ser socializadas, compartilhadas nesse desafio que todos nós temos. Agora a gente vai ouvir o delegado Jurandir Rodrigues César Filho, que é chefe do 11º Departamento da Polícia Civil de Montes Claros, que está aqui de forma presencial. Em seguida, nós vamos ouvir o Major Walter, que é representante também o Coronel Rodrigues Souza, que é o comandante-geral, mas ele está da 16ª região da Polícia Militar de Unaí, e depois do Major Walter nós vamos escutar o Major Wellington Ked de Montes Claros também, um amigo, inclusive, de muitos anos atrás. Com a palavra o doutor Jurandir. Eu queria só ver se a apresentação dele está pronta, se tiver, está ok? Então vamos lá. Doutor Jurandir. Bom dia, deputado Leninha. Já antecipo os nossos agradecimentos pelo convite, por participar dessa audiência pública de extrema relevância. Gostaria de cumprimentar ao Major Wellington, em quem eu cumprimento a Polícia Militar, cumprimentar os demais participantes dessa audiência pública e também aos telespectadores da TV Assembleia. É com grande satisfação que estamos aqui hoje, Leninha, falando mais uma vez desse importante tema que é o enfrentamento da violência contra a mulher. Nós trouxemos aqui alguns dados do âmbito do norte de Minas Gerais, afetos à atribuição constitucional da Polícia Civil. Os números demonstram a força de trabalho da instituição que tem se dedicado ininterruptamente na repressão qualificada a esse tipo de delito que envolve desde delitos de menor potencial ofensivo a inclusive crimes de feminicídio. Nós tivemos aí como requerimentos de medidas protetivas de mulheres que foram vítimas de violência concluídos no departamento. Nós tivemos aí até os dez primeiros meses desse ano, 2021, 2.370 requerimentos de medidas protetivas concluídos e encaminhados à justiça. Isso demonstra a preocupação e a tensão especial que a Polícia Civil tem trago a essa temática. Nós temos o departamento de Montes Claros, ele é o maior em extensão territorial do estado de Minas Gerais, ele abrange 77 municípios, nós temos quatro delegacias regionais com sede em Montes Claros, Januária, Janaúba e Taiobeiras. Na cidade de Montes Claros temos, nessas regionais, nós temos aí plantões regionalizados que permitem o funcionamento ininterrupto da Polícia Civil, que assim como a Polícia Militar é um dos poucos órgãos do estado que trabalham 24 horas por dia. Na cidade de Montes Claros nós temos um efetivo de 14 policiais civis dedicados exclusivamente a atendimento e enfrentamento da violência contra a mulher por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Em Januária nós temos também cinco policiais civis, em Janaúba temos também cinco policiais civis. Isso é uma grande força de trabalho que nós temos à disposição para realizar essa importante missão que é esse controle e repressão a esse tipo de violência. para o enfrentamento do feminicídio nós temos as delegacias de homicídios em Montes Claros nós temos 11 policiais que se dedicam de maneira especializada a essa atribuição. Em Januária nós temos quatro policiais civis e em Januária também temos quatro policiais civis. Isso para o feminicídio consumado, já que no feminicídio tentado há necessidade de garantir o acolhimento especializado à mulher e isso ocorre através das delegacias da mulher. Nós tivemos aqui uma evolução apresenta aqui uma evolução também dos crimes de feminicídio no âmbito do norte de Minas Gerais. Pode passar a tela, por favor. Nós tivemos aí em 2018 se não estou enganado 12 homicídios, feminicídios em 2019 e 11, em 2027 e agora em 2021 até o momento, até o momento, até os dez primeiros meses, em outubro, nós tivemos 15. São números que nos preocupam. Nós tivemos agora recentemente o caso em Brasília de Minas de mais um feminicídio, mas é importante ressaltar que a Polícia Civil tem se eximado em cumprir a sua missão constitucional de produzir as provas necessárias para que esses autores não permaneçam impunes. Temos garantido a instauração dos procedimentos policiais, garantido a presença da Polícia Civil no local de crime por meio da perícia criminal, por meio dos investigadores de polícia, acompanhando ali juntamente com a Polícia Militar os levantamentos iniciais para se garantir a devida aplicação da legislação penal com a apresentação da autoria e materialidade ao Poder Judiciário para que os autores deste tipo de delito não permaneçam impunes. É importante ressaltar também que, gradativamente, apesar da nossa crescente preocupação, nós percebemos que oscila entre aumentos de 1% a 2% ao ano em relação ao volume de registros de ocorrências que temos mulheres como vítimas. Em relação aos crimes violentos, as mulheres que são vítimas, nós percebemos inclusive uma redução de 12% dos crimes violentos. Isso demonstra que o trabalho tem sido feito. A Polícia Civil, através das delegacias de atendimento especializado, tem promovido e impulsionado a articulação da rede, muito bem aqui apresentada pela Luciana Canella, inclusive, aqui, o meu abraço, nosso colega de pós-graduação na Unimontes. Então, a gente percebe que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Sistema de Justiça Criminal, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a rede de acolhimento, ela tem se desenvolvido, há espaço para crescer e é por isso que estamos aqui hoje. Então, a Polícia Civil parabeniza a sua iniciativa, porque o trabalho tem sido realizado, mas há, sim, muito espaço para continuarmos avançando. nosso muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Gostaria também de registrar os nossos agradecimentos pelo investimento que a senhora tem realizado na Polícia Civil. Iremos agora, no mês de dezembro, receber uma nova viatura policial na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Montes Claros. Também mais uma viatura na Delegacia Especializada em Januária, por emenda parlamentar de indicação de sua autoria a Polícia Civil te agradece. Te agradece também pela indicação de emenda para implantação de uma sala de depoimento especial na Delegacia Especializada em Januuba. Então, reconhecemos o seu trabalho, que não é somente de discurso, não é somente de debate, ele tem se concretizado de maneira real e efetiva em investimentos para a Polícia Civil. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jurandir, pela contribuição, trazendo os dados importantes, mas a gente viu que em 2021 o número de feminicídios consumados aumentou consideravelmente em relação aos anos anteriores. Mas a gente agora vai ouvir o Major PM Walter Carlyde, é Carlyde Borges? Pode me corrigir aí, viu, Walter? O Major, que é chefe do Estado-Maior da 16ª Região da Polícia Militar de Unaí, aqui representando nesse ato o Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Com a palavra, e muito obrigada pela sua presença nessa audiência, Major. Abrir o microfone, Major, por favor. Abrir o microfone, que aparece fechado. Aí, agora sim. Sim? Agora sim, estamos te ouvindo. Pode falar. Obrigado, obrigado pelo convite. Bom dia, em nome do senhor Coronel, Comandante-Geral, Coronel Rodrigo. Agradeço aí a participação nessa audiência. Em relação aos nossos números, a gente teve um leve aumento de feminicídios de no ano passado, de quatro para seis casos. Nós tivemos aí os casos tentados e consumados com aumento de sete para nove casos. Foi um leve aumento, mas isso não significa que a Polícia Militar não está tomando a sua transmissão. O áudio está cortando. Major, o áudio está cortando para a gente. Talvez melhor... Major, talvez fosse melhor você fechar o vídeo para melhorar o áudio. Quem sabe melhora, porque para a gente está cortando a sua fala. Nós estamos com um problema. A internet do major Carlay caiu. A gente, então, poderia passar a palavra para o major Wellington e depois a gente retoma com ele novamente. Pode ser? O major Wellington está presente aí? O major Wellington Eduardo Mourão Ferreira. Ele é chefe da sessão de operações da 11ª região da Polícia Militar de Montes Claros. Um prazer revê-lo, o major Wellington, aqui representando também o comandante geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Souza Rodrigo. Seja bem-vindo, major Wellington. Bom dia, deputado. Obrigado. As senhoras me escutam? Sim, estamos ouvindo perfeitamente. É um prazer estar participando em nome do nosso comandante. Parabenizar, deputada, a iniciativa, a senhora esteve conosco aqui em 2020, um pouquinho antes da pandemia e sobre o tema já mostrava a atenção dessa casa em relação a tão importante fenômeno, a problemática do feminicídio e da violência doméstica. A gente parabeniza a iniciativa, não raras vezes, quando na rede de atendimento, principalmente no próprio enfrentamento, verifica-se as questões políticas públicas, a necessidade, o próprio programa em laço, a Polícia Militar está participando, a Luciana citou aí, em relação a bustos de emprego e renda, de definição financeira para que as mulheres possam vencer esse ciclo de violência. E dessa primeira região ela vem integrar essa rede qualizada por uma doutrina do nosso comando geral a partir de instrução doutrinária ou normatização específica, técnica específica desde 2015 evoluindo de outras normativas e em 2015 que a nossa atual com suas atualizações e impõe e prevê o nosso portfólio dentro do nosso portfólio de serviço da nossa patrulha de prevenção da violência doméstica. Um serviço aí temos hoje em várias cidades da região não só não somos clássicos em todas as cidades assim de 30 mil habitantes nós temos essa nossa patrulha e quase 40 policiais militares treinados especificamente para essa atividade de segunda resposta. Não obstante há um treinamento geral e este ano a instituição ela previu ao mesmo tempo fez um treinamento para todos os policiais militares 100% nosso efetivo para especializar nesse primeiro atendimento na violência doméstica. Então tivemos aí dois treinamentos um especificamente inclusive envolvendo a prevenção ao feminicídio e um sobre atendimento que existe ocorrência o atendimento como primeiro interventor a primeira resposta nas situações de violência doméstica. O doutor Jorandir passou para a gente os primeiros dados então temos uma média de 12 12 feminicídios que vêm ocorrendo que ocorreram nos últimos 5, 6 anos com esse aumento nesse ano um dado que a gente traz em relação a esse diagnóstico desses casos principalmente em relação aos locais que vêm ocorrendo essa vitimização em casas então dentro dos campos parametrizados nós temos os nossos boletins o local imediato compõe de casa bares e restaurantes via pública residências rurais então vários são vários parâmetros que existem no boletim e temos aqui mais 50% são nas residências com o uso de mais 50% também do instrumento com arma branca então isso mostra o grande desafio que temos em buscar intervir nessa problemática lá dentro desse local dessa residência tentarmos aí fazer a prevenção isso com certeza é um desafio de toda a sociedade que tem que ser os olhos da polícia então como a senhora disse deputada ao início em relação às campanhas de prevenção importante importante que o vizinho denuncie importante que todos tenham esse olhar que seja um parente que sabe que a familiar sofre estive de violência então é importante que isso chegue para a polícia militar chegue para os órgãos de sistema de justiça criminal para que possamos prevenir no arcabouço técnico aqui de execuções na região então nós devemos integrar as várias redes de atendimento que existem na região a rede Mons Cláss é uma rede bastante forte que é referência para todas as demais cidades como por exemplo nós recebemos recentemente aqui o apoio o programa Acolhe pela Secretaria de Justiça intermediou com o Instituto Avon essa rede e conseguimos ampliar essa rede inclusive para toda a região o programa Acolhe é a rede de atendimento que conseguiu fazer com que chegasse e conseguimos ampliar para a região situações de análise a senhora falou também em relação ao monitoramento importante ferramenta que vem sendo que vai ser implantada em nível de estado e a partir dessas ferramentas já vai ampliar nossa condição de uma atuação preditiva de crimes então a partir dos registros de ocorrentes de PVD esses registros são catalogados eles são analisados principalmente para a nossa segunda resposta segunda resposta que já atendeu implementou só no ano em 2021 mais de 700 vítimas mais de 600 mulheres foram atendidas pelos nossos programas de PVD a partir dessa análise a análise da PVD principalmente em relação à gravidade e à recorrência mas nossos sistemas nossas sessões de planejamento sessões de inteligência vem fazendo um trabalho também em relação a análise desses boletins de ocorrência para podermos estarmos buscando alguns padrões para que de forma preditiva possamos tentar evitar buscarmos evitar esses crimes fluxo esse que agora vamos ter mais um apoio do nosso comando geral no sentido de estar criando uma ferramenta inclusive com a solução tecnológica a partir de um sócio que está sendo desenvolvido para estarmos fazendo alguns algoritmos e a partir daí possamos estar dando aí alguns sinais alertas preditivos de maiores riscos que eventualmente essas mulheres possam estar correndo e possamos antecipar essas ações mas de modo geral reforçar o trabalho da Polícia Militar do Norte de Minas da 11 RPM junto à rede de atendimento para a rede de enfrentamento sempre juntos nesse desiderato nesse estímulo de com certeza reduzirmos esses índices de violência doméstica esses índices de feminicídio que possa ser com a integração em todo esse trabalho de rede possa com certeza ser um objetivo para conseguirmos uma 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 construção e a médio a médio prazo e sempre aí podemos aí reduzir esses nossos índices é um breve falo mais uma vez agradecendo nosso muito obrigado e bom dia obrigada major Wellington um prazer revê-lo mesmo que virtualmente parabéns pelo trabalho e a gente segue com a força da Polícia Militar para fortalecer essa rede agora parece que deu certo o major Walter Carlyde Borges a internet tinha caído vamos abrir o microfone major para ver se agora a gente consegue ouvir você bom dia major você está na sala mas precisa abrir o microfone isso vamos lá bom dia a sua internet parece que está instável vamos tentar novamente bom dia Lenin bom dia bom dia estão me ouvindo agora sim realmente tivemos um problema aqui de acesso à internet nossa conexão caiu eu não sei se chegaram a ouvir o número dos dados sobre o feminicídio em nossa região não poderia repetir por favor recomeçar a sua fala sim inicialmente gostaria de agradecer pelo convite desejar a todos um bom dia em nossa região a gente teve os números são graças a Deus são reduzidos a gente teve um certo aumento um leve aumento do ano de 2020 para 2021 de 4 para 6 casos dos casos consumados e tentados 3 casos no ano de 2020 e 21 3 casos também são 7 casos de feminicídio em 2020 e em 2021 9 casos somando aí os casos tentados e consumados a polícia militar ela implantou a patrulha de prevenção à violência doméstica desde o ano de 2010 em nossa região foi implantado em 2019 atualmente as patrulhas efetivamente que trabalham especificamente nesse caso de violência estão atuando em 3 cidades de maior esporte em nossa região cidade de Unaí Paracatu e João Pinheiro não obstante nós realizamos treinamento de todos os policiais militares nós temos atualmente 556 policiais militares que foram treinados para atendimento dos casos de violência doméstica nós temos acompanhamento caso a caso e sempre tem ações de prevenção com visitas a essas vítimas também estabelecemos as redes de proteção com representação do Ministério Público Prefeitura Judiciário Polícia Civil e demais atores também não obstante essas ações pode pode seguir coronel o coronel não desculpa pode seguir não obstante essas ações a Polícia Militar também tem um trabalho de visita a essas vítimas e autores também naqueles casos em que são os sentenciados onde há medidas protetivas né de contra o autor então a Polícia Militar ela a cada dia né nós estamos tentando aperfeiçoar ainda mais aí esse apoio às vítimas né sabemos aí que nesse tempo de pandemia teve uma crescima aí dos casos de violência doméstica né e a Polícia Militar está sempre atenta né para combater aí a a violência aí nos lares né principalmente aí contra a mulher Lenin estamos te ouvindo estamos te ouvindo sim são essas informações que temos para repassar acho que a criação de rede é uma das melhores opções que temos né para que todos os atores envolvidos aí possam achar soluções aí né em conjunto né a nossa a nossa pretensão é ampliar essas redes aí fomentar a criação de redes aí em todas as cidades da nossa região a gente sabe que esse problema da violência doméstica né é um é um problema difícil solução porque como foi dito a mulher ela se vê limitada né em razão de principalmente a questão de laço afetivo dependência financeira eu acho que é a participação das igrejas também né na e até tratamento para os autores né nessa caso aí de início dos casos de violência seria uma outra alternativa também ok assim eu finalizo a nossa fala e fico aberto aí a as perguntas obrigada ao major PM Walter Carlyde Borges né que responde na região de Unaí bom as outras convidadas não conseguiram entrar revela essa questão nossa remota de internet né que fica instável Arlete de Buritizeiro mandou justificar não conseguiu um ponto onde a internet estivesse em condições para ela poder participar os requerimentos oriundos dessa audiência vão ser lidos na próxima reunião ordinária da comissão de defesa dos direitos das mulheres as sugestões que a Luciana em nome dessa rede do norte de Minas vem trazendo algumas sugestões que a Lourdes do coletivo de mulheres também trouxe para essa audiência e com certeza a gente vai transformar em requerimento dando desdobramentos né para o que precisa ser feito para melhorar cada vez mais essa ação em rede para a gente também fortalecer essa parceria entre o sistema de segurança polícia civil polícia militar mas também o ministério público defensoria pública sociedade civil gestores públicos para que a gente possa cada vez mais fortalecer essa rede só para se ter uma ideia de alguns dados que a gente acompanhou aqui 65% das mulheres são assassinadas dentro de casa então nós estamos falando de um dado muito importante de como e grande parte das mulheres que são vítimas de violência também elas não notificam o seu agressor então há muito que se fazer do ponto de vista da formação da informação de ambientes mais seguros enfim de fazer um processo onde a gente possa nessa ação em rede atuar em várias frentes para reduzir esses índices de violência contra nós mulheres em Minas Gerais como a gente disse anteriormente em outra oportunidade nós estamos convidando também a Polícia Militar de Minas Gerais o Ministério Público a Defensoria a Polícia Civil para a gente apresentar essa ferramenta dessa parceria com o Governo Federal para a gente além de monitorar e trazer os dados como foi feito aqui o delegado Jorandir trouxe os dados o Major Walter também o Elton repulsou que a rede também tem essas informações da quantidade de feminicídios consumados da quantidade de notificações de misoginia de violência contra as mulheres mas mais do que essas informações é a gente ler os dados ler os números para além dos números a gente pensar ações concretas pelo fim da violência contra nós mulheres eu queria agradecer a todos e todas que estiveram presente nessa audiência nesta manhã esse é um assunto importante que merece não ser colocado não ser colocado fora das pautas do Parlamento mas fora das pautas das entidades e organizações por isso a gente acredita na nossa força na nossa capacidade de superação por isso eu agradeço a deputada Ana Paula que preside essa comissão que aprovou o requerimento de nossa autoria agradeço a Luciana que trouxe informações importantes ao Major Carlyne ao Major Welto ao delegado Jorandir a Luz que é do coletivo de mulheres do norte de Minas e todos aqueles que nos acompanharam de forma remota essa audiência nessa manhã um bom dia fiquemos com Deus e até a próxima discussão que essa casa fará ou também as regionais o norte de Minas o noroeste o Jequitonha um grande abraço um bom dia a todos e todas vamos fazer vamos fazer